E olha só, desde que Belém foi escolhida para ser a sede da COP30, muita gente se pergunta sobre o que é o evento. Para responder essa pergunta, o governo do estado do Pará reuniu servidores em um evento do Hangar. Nesta segunda-feira, o governo do estado realizou um encontro no Hangar, centro de convenções e feiras da Amazônia, para esclarecer o que é a COP30 para os servidores públicos. É um evento para o quadro de servidores estaduais e municipais e órgãos federais do estado, no sentido de que possamos entender o que é a COP e a importância dela para o estado do Pará. É um evento dinâmico que aumenta de dimensão, de tamanho e de importância a cada ano. E é possivelmente que a de 2025, aqui nessa capital, seja talvez a maior da história. Ela une os grupos políticos e as autoridades de diferentes partidos ou diferentes forças políticas para poder se unificar em torno desse evento, dessa importância para o nosso estado, para a nossa Amazônia, para o nosso país. Mas, acima de tudo, hoje reputo ser o primeiro passo para uma grande mobilização da sociedade paraense em torno desta janela de oportunidades. Esse é um evento de alinhamento para que cada uma e cada um de nós entenda qual é o papel relevante que nós podemos desempenhar nessa estruturação de Belém, nessa preparação da cidade para receber a COP. Mas isso não é só uma responsabilidade da Prefeitura, do governo do estado, é uma responsabilidade de cada uma e cada um de nós. A expectativa é que os líderes mundiais mudem a mentalidade para a redução das emissões de gases que causam o efeito estufa a partir da estada na Amazônia. Será uma COP onde vai ter história. E acho que um dos nossos maiores desafios são dois. Como transformar esta COP que o Brasil vai estar recebendo numa COP que é onde as pessoas não só se lembrem de quais foram os acordos aqui negociados. É uma COP onde o tema de mudanças do clima, pobreza e desigualdade se abraçam. Que mudanças do clima não é nada mais, nada menos do que o maior acelerador de pobreza e desigualdade. E acho que será nessa COP que isso vai se materializar também nas negociações. Como a Amazônia é muito importante nesse debate, por conta da riqueza da biodiversidade, a cidade, nós não queremos apenas ser falados por alguém que não conhece a Amazônia. Então nós queremos que seja aqui. Isso já foi uma primeira conquista. Mas queremos também ser protagonista do debate sobre o nosso destino. E é fundamental que isto extrapole a institucionalidade pública. Que isto extrapole o movimento do setor público. Ao tempo em que conquistarmos o convencimento e o envolvimento da sociedade, nós teremos dado o passo mais importante para que consigamos fazer o mais extraordinário encontro da agenda climática do planeta.